A emoção me trouxe aqui Pra tudo que o seu desejo for capaz Eu quero a sensação suprema dos mortais O gozo são os soberanos dos animais Você me flama tanto de luz Que eu tenho amor que você sempre quis Me aperte um pouco mais Que eu já vou contra eles Na impressão de enlouquecer Ser feliz Baby, eu já não sei viver Baby, longe de você Oh, não, baby Baby, eu já não sei viver Oh, não, baby Baby, longe de você Oh, não, não, não Já não sei viver Baby, longe de você O que você quiser por mim Não peça por favor Possua enquanto eu tenho Quando vou Deixe o espelho refletir Eu desejo por ti Eu desejo por ti Um entra e sai de amor Oh, não, baby Baby, eu já não sei viver Oh, não, baby Baby, longe de você Oh, não, baby Baby, eu já não sei viver Oh, não, baby Baby, longe de você Oh, não, não, não Já não sei viver Baby, longe de você Oh, não, não, não Já não sei viver Baby, longe de você Legenda Adriana Zanotto